Música Eleições 2024, no pleito de outubro, eleitores com deficiência visual vão poder contar com recursos e ferramentas que vão facilitar o voto com maior autonomia e segurança. Fone de ouvidos, efeito sonoro e a confirmação de que votou em seu candidato. Isso ficou perfeitinho. Será assim que os eleitores com deficiência visual vão encontrar as novas urnas eletrônicas nessas eleições? Tem muitas pessoas com deficiência visual que não conhecem esse recurso, então vão votar sem saber que ele existe. Eles podem se cadastrar, a gente está divulgando que além de se cadastrar nos cartórios eleitorais para que a gente saiba que eles existem e que é necessário oferecer o fone de ouvido para eles, mas no dia da eleição eles também vão poder pedir o fone de ouvido, independentemente de estar cadastrado ou não. A importância é muito grande desse momento para nós pessoas com deficiência visual, a gente não só a autonomia de exercer nossos direitos, com acessibilidade, a urna com fone de ouvido, com teclado em braile, então facilita muito a vida de nós pessoas com deficiência visual. De acordo com o último levantamento do IBGE, Sergipe possui 75 mil pessoas com baixa visão e 4.900 pessoas cegas. A nova urna vai permitir ao eleitor mais autonomia na hora do voto e principalmente mais inclusão. É maravilhoso, porque através dessa urna com o fone de ouvido a pessoa tem mais segurança, né? O deficiência visual principalmente, ele vota e com a urna ele consegue ouvir o número que realmente ele está teclando. Essa nova urna te garante mais segurança no seu voto? Com certeza. Garante e facilitou bastante. Já vou com o aprendizado de hoje, né? Foi ótimo essa aula que teve hoje aqui. Nós somos normais, como todo mundo, né? A inclusão veio para mostrar para todo mundo que não só os deficientes visuais, como todos os PCDs, tem nossos direitos, né? Temos nossos direitos e temos que votar para escolher a pessoa certa para governar o nosso país, né? Nosso estado. Dia 6 de outubro o sistema será ativado automaticamente. Quem necessitar do fone de ouvido poderá solicitar aos mesários. Nós estamos treinando os mesários para que eles ofereçam esse recurso e os coordenadores de local de votação, que em cada local de votação tem um coordenador, também está ciente de que existe esse recurso para oferecer para as pessoas com deficiência.